Bom, vamos lá, vou gravar aqui um... não sei nem se vai subir isso aí pro canal, se não vai, mas beleza, é bom porque eu coloco pra fora a pistolice que eu fiquei, o desrespeito, desrespeito que a Sociedade Esportiva Palmeiras, na figura do Sr. Alexandre Matos aí, principalmente, né, já que como vocês podem ver, ele tá sentado no meio, é o chefe aí, né, o Alexandre Matos é pentacampeão mundial, campeão da Libertadores em 99 pelo Palmeiras, campeão brasileiro no passado é ele, né, não, é o senhor que tá do lado ali, que também tá participando disso daí, quieto, né, também tá errado, mas vamos ver aqui o que o senhor tem, fala um monte de groselha no começo, vamos ver até onde vai isso daí. E eu, cada pessoa, ela se motiva, ela se mobiliza de alguma maneira, alguns mobilizam por causa da profissão, por ser um profissional, alguns se mobilizam por premiação, outros se mobilizam pra família. Dinheiro também, né, faltou falar, porque até agora me parece que os profissionais do planejamento do Palmeiras se motivam por dinheiro, né, buscar o título que tanto se fala aí, que é a obsessão, nada. Eu sou um profissional de vestir absurdamente a camisa. Tá vendo a palhaçada? Cara, não fala isso, velho, você não é de vestir a camisa, você tá vestindo a camisa do Palmeiras, você tá dentro do centro de treinamento do Palmeiras, dando uma coletiva, e você tá usando a camisa do Palmeiras? Quem que tá usando a camisa do Palmeiras aí? É o Filipão, você não. Então, para com isso daí, se você é profissional, aja como profissional. Ó, eu tô aqui pra ganhar dinheiro e a minha tarefa aqui é contratar os melhores jogadores pro Palmeiras ganhar título. Fala isso. Não é ele falar que, ah, eu visto a camisa. Não veste. E desde quando eu cheguei aqui, cheguei como um profissional que não tinha nenhuma referência, nenhuma passagem no clube, e depois de cinco anos a gente começa a gostar muito, a gente começa a entender a instituição, e amo demais a minha profissão, adoro demais estar aqui no Palmeiras. Lógico, cara, grana que você ganha aí, você não vai adorar estar no Palmeiras? Com a tranquilidade, ninguém no seu cangote te pressionando, é isso, a torcida mesmo, quando a torcida acha que tá alguma coisa errada, como está agora no Palmeiras, quem é que a torcida critica? É esse senhor que tá aí do seu lado, é o treinador, é sempre o treinador, o senhor nunca é criticado. E eu tinha um sonho real, meu e de todos que estão aqui comigo, atletas, de buscar essa Libertadores. Acho que tava na mão... É, tá, então, o erro é esse, né? Acho que tava na mão. Você achou errado, não tem que achar que tá na mão, você tem que lutar pra ir atrás disso daí, e trazer o jogador, não o Carlos Eduardo, trazer o jogador que vai fazer a diferença de fato. Ah, achei que tava na mão, é parabéns, você acabou de mostrar que você não sabe o que é uma Libertadores, não sabe. Como é que você vai ganhar a Libertadores se você não sabe o que é? E erramos, óbvio, temos que aprender, temos que evoluir, mas passou. Ontem foi o dia de luto, no vestiário foi um absurdo a tristeza, minha pessoal gigantesca, a minha mobilização desde quando eu cheguei no Palmeiras, ela é em função de resgatar a autoestima do palmeirense, isso aconteceu lá em 2015, 2016. Então, toda vez é a mesma coisa. Ah, lá em 2015, lá em 2016, a gente resgatou... Beleza, cara, você é profissional, não é? Porte-se como profissional, não vem puxar o lado emocional agora, entendeu? Já foi, essa parte já aconteceu, parabéns. O Marcelo Oliveira veio, o Marcelo Oliveira foi campeão da Copa do Brasil, né, com os jogadores que tinha, e parabéns, você conseguiu sim trazer muitos jogadores que, pô, o Palmeiras tava com o nome sujo aí no mercado. Parabéns. 2016, o Cuca, parabéns, que inclusive, misteriosamente, pediu pra sair, saiu duas vezes do Palmeiras, né? Estranho, isso aí ninguém fala. Mas acabou, cara, acabou. Agora, de lá pra cá, e aí? Ah, ano passado o Palmeiras foi campeão brasileiro, beleza. Então, bicho, o Palmeiras vai ser um time de disputa de brasileiro, é isso? Então, precisa ser um pouco mais claro, assumir o que vai ser feito, né? Ah, não, vamos planejar que o Libertadores é uma obsessão. Obsessão é nada, a gente tá cometendo os mesmos erros faz quatro anos e nada acontece. De quebrar dezenas de tabus negativos que o clube possuía, de... Palmeiras hoje, hoje, é motivo de chacota, hoje. Não tem nada disso, ah, quebrando... Cara, você pode quebrar recorde, quanto você quiser, ah, vamos ficar 40... E você não, né? Foi o Filipão que quebrou esses recordes, junto com os jogadores. Mas, é... Ah, não, vamos quebrar o recorde de 40 partidas de invencibilidade, bicho. Levantou a taça? Ah, foi campeão brasileiro. Beleza. E a Copa? Cadê? É pra isso que o Palmeiras tá investindo essa grana, não é? Então, vai e fala logo, fala, ó, Libertadores, a obsessão é só da torcida, a gente não tá nem aí. Foi desclassificada a Copa do Brasil e da Libertadores? Ah, parabéns. É mais um dia de trabalho, ano que vem tem mais, e é isso aí. Trate com direito o torcedor, né? Torcedor que pagou e foi lá ver o jogo e... Ah, o dia de luto ontem, tá? Tô vendo o luto. Estruturar, melhorar, categorizar... É, vamos adiantar, porque falou muito mais velho. Contratados... Aí passaram as perguntas, vamos ver a pergunta. Que muitas vezes podem ser subutilizados por da base, por exemplo. Tem uma ordem pra resposta minha, enfim, mas... Se tiver alguma coisa direcionada, eu tô nada, tá. E as coisas funcionaram muito bem no mata-mata, né? Houve uma mobilização, um perfil, e as coisas funcionaram muito bem no mata-mata. Não que no Ponto Escorridos não tava funcionando, porque... Depois de sete anos, se não me engano, o Palmeiras conseguiu ficar entre os dez primeiros no campeonato da Baleia 6. De novo, 2015, né? O certo que se tá fazendo aí, vários clubes, inclusive o Palmeiras, às vezes você preserva no brasileiro. Em 2016 não fizemos o contrário. Jogamos com time em reserva, contra o próprio Grêmio, né? E a partir dali, por a gente ter saído em 2016 da Libertadores na fase de grupo, foi uma decisão muito minha, do presidente. Eu não lembro agora se o Eduardo já tinha sido contratado. Nós detectamos essa mudança de perfil e começamos a dar uma modificada. Felipe Melo, Michel Bastos... Não vou me entrar no mérito... Felipe Melo, Michel Bastos... Aí, rapidamente, ele fala o quê? Certo que não deu. Não vou me entrar no mérito de quem deu certo, quem não deu. Porque se você pegar uma lista, sei lá, de 100 jogadores que ele trouxe, 10 deram certo e 90 não deu. É lógico que ele não vai querer entrar no mérito de quem deu certo e quem não deu. Vai se expor aí? Aí você foi bem espertinho. O jornalista devia ter falado, não, não, não. Eu tenho aqui a lista de quem deu certo e quem não deu. Primeiro, né? Vamos lá. Vamos definir o que é dar certo. Dar certo é agir dentro da função? Da função que ele deveria agir e ter sucesso ali? Então, meu amigo... Acho que 5% deu certo. Naturalmente, quando acontece uma, duas, três, quatro vezes, alguma coisa precisa ser alternada, precisa se mudar. Parabéns. E, óbvio, isso naturalmente vai acontecer. Quando vai acontecer? Porque já aconteceu em 16, 17, 18 e 19. Então, vamos esperar mais uns 10 anos aí, né? Porque o planejamento do Palmeiras é a longo prazo, né? É diferente do Flamengo, por exemplo, que gastou uma grana violenta. Ah, mas é só o curto prazo e o futuro. Bicho, esse ano eles têm chance de ser campeão da Libertadores e a gente não. A realidade é essa. Daqui, não agora. Agora não é hora de apontar dedo, 4, 5, 6, tira todo mundo, não sei o que, absurdo, não. E nunca é hora, né? Nunca é hora de apontar dedo. Nós temos um campeonato difícil, duro. Um campeonato que o Palmeiras defende o título. Tá, tá. Ele vai falar que, ah, só o Palmeiras e o Flamengo que disputavam os três, né? Beleza, tá. Vamos lá, Filipe. Vamos ver o papelzinho que o senhor Luiz Felipe Scolari prestou hoje também. Dos altos dos seus 70 anos de idade. Uma vergonha. Ele, assim, aceitar participar disso daí. É, a gente foi vice-campeão. Perdemos lá pro Vasco, se não me engano. Aí vai falar de, ah, é porque em 97, 98, 98... Cara, isso daí tem gente que tá vendo essa coletiva, que viu essa coletiva, que nem nascido era. Isso aconteceu faz um tempão. A gente tá falando de hoje e agora. O que tem que acontecer agora pra corrigir o que tá errado. Os caras tão vivendo... O Matos tá vivendo no passado, mas é um passado recente, pelo menos, é 2015. O Filipão tá lá em 99, hein? Vou pular também porque eles já viram essa parte. 97, 97... Sabe o que ele tá falando, né? Ah, a gente montou o time, começou em 97, depois melhorou em 98, pra daí em 99. Então, ele chegou aqui em 2018. Então, 18, 19, 20. Então, ano que vem vamos ganhar Libertadores. É isso? 90 agora, quando a de 2018 comigo, de técnico, e a de 2019. Mas todas são etapas pra que a gente vá montando equipes que se tornem muito mais vencedoras à medida que a gente vai acumulando situações e, como eu falei anteriormente no outro dia com vocês, como a gente vai aprendendo com erros e vai também solucionando algumas questões... Tá bom. Tem que aprender com erro. Ótimo. Mas, aprendeu? Ó, Copa do Brasil ano passado, eliminado. Libertadores ano passado, eliminado. Aí você fala assim, bom, não vamos ser eliminados do mesmo jeito, pelo menos, né? Que daí aprende. A gente foi eliminado contra o Grêmio esse ano do mesmo jeito que foi contra o Boca ano passado. Igual. Igual. Copa do Brasil, bem parecido, se não me engano. Aí o Paulista, ué, não vamos nem contar. Mas, ó, quatro mata-mata importante. A gente foi eliminado. Aprenderam o quê? Internas, para que nós chegássemos, possamos chegar... Essa aqui não é a pior parte. Ele até no começo, ele, o Filipão, ele sabe como responder esses jornalistinhas ridículos que estão aí. Os caras não têm preparo nenhum. Não devem saber nem escrever. E estão aí fazendo pergunta. As perguntas bestas. Às vezes até uma pergunta boa e o Filipão dá um pelé no cara, o cara fica perdido. Vocês vão ver logo, logo. Ano que vem, que vem, que vem. Vamos adiantar isso aqui. Ano que vem, tá. Um, dois, três, quatro, cinco anos chegando em todas as competições. E é isso que a gente tá fazendo. Erros e acertos vão acontecer? Sim. Agora a gente tem que saber discernir aonde pode pontualmente acrescentar alguma coisa. Beleza, tá certo. Só que é o seguinte. Então vamos mudar o grito na torcida? Que a gente canta lá, Taça Libertadores e Obsessão? Então vamos cantar assim agora. Participar da Libertadores e Obsessão. Porque tá bom, né? Nos quatro últimos anos a gente participou da Libertadores? Objetivo cumprido. Tá bom. Bom, boa tarde, pessoal. Daqui a pouco uma parte da torcida do Palmeiras deve fazer uma manifestação aí de protesto contra a forma com que a equipe vem jogando. Eu queria ouvir o Felipão. Algumas das críticas que dizem respeito de que falta um pouco mais de repertório, o time toca a bola, que é muita ligação direta do... Essa parte foi interessante, do repertório. ...da defesa pro ataque. Eu queria a sua opinião sobre essas críticas. Felipe, se você acha que realmente elas são merecidas, se é possível mudar, enfim. E pro Alexandre Matos, também algumas críticas surgiram, Alexandre, nas últimas horas com relação ao elenco do Palmeiras, que num jogo tão importante quanto o Grêmio não teria tantas opções assim. Enfim, que teriam faltado peças ali pra mudar essa história na Libertadores. Bem, em primeiro lugar, não me faltam peças. Olha aí. Aí que começou a cagada. Começou a merda. Como que não falta peça? Quem que é o 9 do Palmeiras? O 9 artilheiro, matador? Quem que é? Não falta peça. Quem que é o Dudu de ponta? Quem que é o outro ponta que resolve? Quem que é o meia? De criação do Palmeiras? Não falta peça. Ou então, tipo... Ah, não. Eu tenho as peças. Então, né? Ah, não falta peça. Eu tenho o Lucas Lima de meia de criação, mas ele não tá entregando. Mas é ele. Ele que trabalha nessa função. É isso? Se for isso... Eu também discordo. Acho que não é ele. Ele é fraco. Ele ganha um milhão por mês pra não jogar. E outra. Se for ele, esse cara, e aí não falta peça, tá certo? Por que que ele não jogou num jogo decisivo de Libertadores, então? O Borja. Ah, é o 9 do Borja. O Borja jogou? E fez gol no Libertadores? Então, aí começou a estragar o meu dia. Eu já não tava legal, mas começou a estragar o meu dia nessa parte aí. Vamos ver até onde vai. Essa é uma frase do Alexandre, mas eu não me falo com peças. Não. Eu tenho aí dentro do grupo tudo o que preciso pra ter uma equipe qualificada e que nós temos. Então, você não sabe escalar. Né? Das duas lomas. Com todo respeito ao senhor. Né? Então, se você tem as peças, você não sabe escalar. Então, é simples de resolver isso. Troca o treinador. Que eu não acho que é o caso. Eu acho que ele sabe muito de bola, o Filipão. Mas eu acho que, no fundo, no fundo, e mais pra frente a gente vai perceber isso, é que não foi ele que escolheu essas peças. E ele não pode chegar e falar, ah não, tá faltando, eu preciso de um 9. Você acha que ele escolheu o Carlos Eduardo? Mas eu quero acreditar que não, né? Se o Filipão escolheu... Filipão, se você que escolheu o Carlos Eduardo primeiro me mostra a mágica. que você fez pra encontrar esse cara. Me mostra o relatório de scout aí. Como é que você fez pra achar esse cara. Tá? Se foi você que trouxe ele. E segundo, se foi você que trouxe ele, você tinha que ser mandado embora por justa causa. Você e o Alexandre Matos. Porque os dois participaram da negociação, com certeza. Então, cara, ver dizer que não falta peça no Palmeiras... Aí já querer, assim... insistir num negócio que qualquer pessoa, com um pouquinho de bom senso, percebe, né? Quanto a esse aspecto de repertório, eu não entro no mérito, porque isso parte de muita gente, de muitas pessoas que não estão aqui no dia a dia. Então, beleza. Aí ele vai dar uma resposta boa pro cara da imprensa. Só que o jornalista, despreparado, não soube retrucar. E ficou pianinho, ficou quietinho. Então, nessa, o Filipão jantou o cara. Na minha opinião. Não assiste em nada, não sabe do nosso treino, porque nós fechamos como qualquer... E tá certo, tem que fechar treino mesmo. Tem que ficar com essa palha... Ah, vem aqui, ele vai dar o exemplo excelente que, num treino, o Felipe Melo se desentendeu com o moleque lá, tomou uns dribles dele. Inclusive, misteriosamente, esse moleque sumiu, e a gente precisando de driblador, indo atrás de Keno, e o moleque ali deu os dribles, sumiu. Mas tudo bem. A imprensa, no outro dia, estampou lá, ah, o Felipe Melo briga, não sei o quê. Então, Filipão, você tá corretíssimo nisso, parabéns. Ninguém tá... Inclusive, você tá respondendo uma pergunta, uma dúvida, um questionamento que nem existe. Ninguém da torcida do Palmeiras liga se o Palmeiras abre ou não abre o treino. Estão nem aí. Você é um jornalista imbecil que não quer ter o trabalho de caçar coisa e ele quer ficar achando pelo em ovo em treino. Parabéns pela sua resposta. Fecha. E que entendem que essa é uma forma diferente. Nós, no jogo do Grêmio, se vocês observarem, quem perde as duas melhores oportunidades de jogadas de gol foi o William. Mas, e nós, nós jogamos feio e o segundo tempo, quem chutou a bola pra frente a todo momento, quem se defendeu, quem caiu, foi o Grêmio. Então, o que ele quis... Teve gente já falando, depois um jornalista vai falar assim, ah, então você quis dizer que o William foi um dos culpados aí pela eliminação, a câmera tá na merda, pela eliminação. Não foi isso que ele quis dizer. Eu também não entendi isso. Eu entendi que ele quis dizer assim, ah, ué, se a gente tem pouco repertório, como é que foi o atacante que perdeu as melhores chances, né? Não foi tipo uma bola parada e o zagueiro que cabeceou pertinho e tal, né, bola longa e, sei lá, qualquer chutão pra frente cagado. Acho, conhecendo o Filipão, acho que foi isso que ele quis dizer, né? Espero que tenha sido isso que ele quis dizer. Mas, realmente, o Palmeiras não tem repertório. O jornalista deveria ter apertado um pouco mais aí, mas... Quem quer saber, né? Palmeiras virou motivo de chacota. Então, mano, tanto faz o que acontece no Palmeiras. Mas eu não vejo vocês dizerem isso, porque vocês têm uma imagem minha e tem uma imagem do Renato e vocês constroem essa imagem. Isso ele tá certo. Isso ele tá certo. E eu não tô aqui pra desconstruir imagem, não tenho que desconstruir nada, eu tenho que trabalhar, fazer o meu trabalho e dar as condições pra que a direção olhe e diga, é bom ou é ruim? Parabéns, é isso. O Filipão foi perfeito nessa resposta, entendeu? Eu só acho que o jornalista precisava cavar um pouquinho mais e explicar o que ele quis dizer. O Filipão escapou pela tangente aí e falou uma verdade, que a torcida vai estar do lado dele nessa aí, entendeu? Eu tenho que ficar me explicando pra imprensa. Vocês têm uma imagem minha, que é a imagem do 7x1 e outra do Renato, que é o boleirão super treinador. E não adianta, é preconceito isso, caras. Tem condições, todo time tem condições de melhorar A ou B. Então, muitas coisas acontecem que estão no nosso alcance e que fogem de um dia pro outro com lesão, com alguma coisa. Quando tu imaginas um jogo, tu imaginas antes do jogo, dois dias antes, e pode ter que modificar na hora diferentemente. Agora, se essa equipe do Palmeiras só tem este repertório, foi campeão brasileiro ano passado, estamos aí em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, que é um dos campeonatos mais... De novo, né? Campeonato Brasileiro, os dois. A referência dele foi o campeão ano passado, ninguém discute, e esse ano estamos em terceiro. Mas esse mesmo repertório que o Palmeiras tem, que mais pra frente o cara vai citar o Cucabó lá, ou jogar a bola na área, não foi suficiente pro que realmente a gente tá buscando, que é a Libertadores, pelo segundo ano consecutivo. E pra Copa do Brasil também, segundo ano consecutivo. E aí? Essa é a crítica. E cadê o jornalista pra falar isso? Deputados. Eu vou adiantar, porque senão... Normal eu estar discutindo os meus métodos de treinamento, por quê? Ninguém assiste o meu treinamento, eu não sei a direção. E o meu treinamento é bom, igual os outros. Agora, se alguns outros, mesmo meus colegas, dizem que, ah, é isso, eu faço isso, eu faço aquilo. Beleza. Por que quer? Treinador que a gente tá sempre linkado, vamos lembrar que... Ah, história de novo. ...estremamente assediado. Bruno Henrique, extremamente assediado. É. Mantivemos todos os atletas. Olha o mérito que ele quer. Ele quer o mérito por ter mantido atletas que ele trouxe em 2016. É, relevante, sim. Mas como o próprio Felipe disse, é assim, fomos cantando... Felipe não, Felipe, ao respeito. ...o ano passado, com esse elenco, 12 a 15 jogos jogando, e vamos chamar o... E aí, TV Palmeiras, você me ajuda também. Buscamos o título. Fizemos um esforço hercúleo no início do ano. Herculeo. Herculeo, não é Herculeo. Herculeo. E seja também, não é seja. De manutenção de jogadores como Dudu, extremamente assediado. Gustavo Gomes, extremamente assediado. Bruno Henrique, extremamente assediado. Mantivemos todos os atletas principais da equipe. E, obviamente, já pensando no projeto de presente e de futuro, aí vem um pouquinho da falta de paciência. Às vezes você contrata o Matheus Fernandes, que é um jogador que vem por cinco anos, para preencher algumas lacunas que talvez não sejam agora. Talvez seja o ano que vem. Isso, então. Vamos sendo desclassificados das competições, porque o Matheus Fernandes chegou, ele não está pronto ainda para jogar. Então, daqui uns cinco anos, ele vai estar pronto. Quando o contrato dele estiver para vencer, aí bota ele para jogar, aí muito provavelmente ele vai dar uma valorizada. Estranho, né? Justo na hora que está acabando o contrato e tal. Isso é planejamento? Você pegar um moleque que está fazendo administração aí com 20 anos de idade e botar ele para planejar, ele consegue pensar um pouquinho melhor do que isso. O Palmeiras, então... Porque eu penso assim, se é para trazer um cara para usar ele daqui três anos, tem um negócio que se chama base. Já ouviu falar, né? Base geralmente é assim. Você forma o cara para usar ele no futuro. Por que você vai gastar e trazer um cara que também é uma promessa, você não sabe se vai jogar ou não vai, de outro time, sendo que você tem os caras da base? Não, o cara da base tem que emprestar, né? É verdade. É muito natural você ver em equipes, um jogador que fica dois, três anos, no quarto ano ele vai render alguma coisa. Não preciso citar exemplos, vocês podem... Precisa citar exemplos. Me dá exemplos. Porque eu estou tentando pensar em quem, que exemplo que ele está falando. Do jeito que ele está falando, parece que todas as equipes grandes fazem isso. E não fazem, cara. Quem que você conhece? Você que está ouvindo aí. Pensa num jogador que ficou num time, quatro anos, para no quinto ano começar a ser aproveitado e dar resultado. Ele falando precisa citar exemplos, porque ele não sabe, não tem ninguém. Isso é uma retórica dele. Pergunta lá no Grêmio, Jean-Pierre, de onde saiu esse moleque? O Grêmio pegou o Jean-Pierre e emprestou ele para o Bahia para ver se ia dar certo, para depois trazer? Não. Botou o cara para jogar a Libertadores e ele acabou com o jogo. Everton, já ouviu falar? Everton, Cebolinha, de onde saiu esse cara? O Grêmio pegou, botou ele no Londrina para ver se ia dar certo. Ah, então vamos... Não. Então nenhum time grande faz isso. Vem um monte aí em todas as equipes, inclusive no Palmeiras também. É. Então o que a gente fez foi a manutenção completa, pontualmente, baseado nas carências técnicas. A gente fez as aquisições necessárias. Absolutamente não vou dizer... Baseado nas carências técnicas, a gente fez as aquisições necessárias. Sim. Carlos Eduardo. Porque o Palmeiras precisava de um ponta direita. E o Palmeiras não tinha, por exemplo, o Arthur, que era um ponta direita, para botar e testar. Também não tinha pensado em trazer um tal de Angulo, que dava para jogar ali. Não tinha também, por exemplo, o Scarpa, que dava para ser adaptado ali. Ah, não. Vamos trazer o grande Carlos... Matos, desculpa. Para mim, você é um baita profissional quando a gente fala sobre negociação. Você sabe... Pô, você é um baita negociador. Tipo, eu tenho certeza que se o Filipão chegasse para você, se ele tivesse voz no Palmeiras para contratar e demitir, se ele chegasse para você e falasse assim, cara, traz o Ibrahimovic. Na outra semana você traria. Parabéns, você é o cara. Agora, você vem com esse papinho para cima da gente, aí você já está dando uma forçada de barra, na boa. Com todo respeito. É uma baita forçada de barra isso daí. Entendeu? Carlos Eduardo, eu nunca vou perdoar você. Nunca, nunca. Você pode trazer o Ibrahimovic amanhã, você pode ressuscitar o futebol do Ronaldinho Gaúcho e trazer ele e ser campeão mundial em Libertadores. Eu não vou perdoar você e a torcida inteira do Palmeiras por causa desse negócio de Carlos Eduardo. Todos. Mas a grande maioria dos críticos sempre dizem que o Palmeiras tem o melhor elenco do Brasil. Isso você não vê fala minha, do Cícero, do presidente. Então, você também caiu nessa, né? Você caiu nessa da imprensa de que é o melhor elenco do Brasil. Ó, já é o segundo sinal que esse cara dá de soberba que o Palmeiras está tendo. Primeiro, ah, eu achava que a Libertadores estava na mão. Achou errado. Não tem torneio nenhum na mão. Segundo, ah, então, todo mundo está falando que é o melhor elenco do Brasil. Porque ele quer dizer que, ah, eu que escolhi o elenco, né? Lógico, o melhor elenco do Brasil. Não é o melhor elenco do Brasil, tá? O melhor elenco do Brasil é um brasileiro que foi campeão da Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro. Ano passado, o Palmeiras foi campeão brasileiro com um time misto ali porque é brasileiro, né? Ponto de corrida. Um monte de outro time forte estava disputando outras coisas e acabou o Palmeiras sendo campeão. Mas vamos lá. do Felipe. Está acabando já, vai ficar 50 minutos aqui também não. Vou pular umas partes aqui. Vou tentar pegar só os absurdos que foram muitos. Mas isso é uma fala dita pela imprensa de uma maneira... E você confia na imprensa. Mas tudo bem, vamos lá, vamos pra frente. Qualquer outra coisa. Meu pensamento, por causa... Que a gente sabe como funciona, a gente sabe a pressão que eles também têm diariamente de batalhões, de gente que precisa fazer alguma coisa, precisa fazer alguma coisa. Então a gente respeita, sem violência. A gente tem que pegar as coisas boas e prosseguir o nosso caminho. É isso. E é uma jogada que realmente pode ser perigosa. Mas o Marcos Rocha acho que arremessou umas 10 bolas pra dentro da área de arremesso lateral. Foi uma das jogadas mais perigosas. O Diogo Barbosa um pouquinho também. Mas não... Aqui. Aí o Filipão, de novo, ele é muito experiente. Você está falando de um cara que treinou time na Europa, foi campeão mundial com a seleção. Ele é experiente. Então o jornalista no calor da emoção faz uma pergunta dessa e acha que o Filipão vai... Filipão, botou ele no bolso nisso daí. Não que eu concorde que o Palmeiras tem que depender tanto dessa jogada de lateral. Mas ele botou o cara no bolso. Essa falta de repertório, o excesso de repertório. Não, é válido. Mas não é um exagero um time que tem essa capacidade toda. Eu estou pegando só um exemplo. Eu tenho lateral ao lado da área. Eu tenho um jogador que arremessa a bola. Mas foram todos os laterais diretos para a área. E quantas chances nós tivemos? Quase todas. Estavam jogadas perigosas. Então, aí que o jornalista já começou a se complicar. Porque o Filipão fez a pergunta para pegar ele. Ele falou em quantas chances nós tivemos. O jornalista devia ter dito assim, teve chance, mas quantos gols do começo do ano até agora foram feitos que surgiram de jogada de lateral na área. Pronto, você quebrava o cara. Ele ia falar, não, mas... Aí você ia falar, bom, o que é mais importante? Chance criada ou bola na rede? Você não é o resultadista? Mas não, o cara, sei lá, às vezes o cara era até palmeirense, coitado, estava nervoso ali. Não é um exagero de arremessos laterais? Então está. Por exemplo, se está só um exemplo. Vou pedir para os jogadores do game não botar a bola para fora. Então aí tem algumas interpretações. Eu até estava falando no grupo do Não É Porto Que Diga, um beijo a todos, que eu entendi que ele quis dizer o seguinte, no jogo passado o Grêmio conseguiu a vantagem e fez cera, jogava a bola para fora, caia no chão, só que pegaria mal ele falar, fala para o Grêmio não se jogar no chão. Então ele falou, fala para não botar a bola para fora, principalmente se botar a bola para fora perto, eu vou jogar porque é um recurso. Então ele está querendo dizer que é um recurso possível e ele vai usar. Cara, não tem problema. Entendeu? Só que você vê a pobreza da imprensa esportiva brasileira. Os caras não... Não sei, parece que os caras não se preparam, não pensam. Isso no fundo é falta de respeito com o Filipão. Não é a minha maneira de enxergar. Ah, ele errou a escalação. Gente, não estou aqui para ficar defendendo o Filipão. Ele é bilionário e se ele quiser largar e viver a vida dele, está ótimo. Não tem compromisso nenhum a menos que ele continue no Palmeiras. Eu acho que ele deveria sair por si mesmo para terminar essa passagem de maneira honrosa. Mas voltando ao assunto, é um desrespeito com o Filipão. Os caras falam, pô, vou fazer uma pergunta aqui e... Ah, o Filipão é um cabeçudo, não vai nem saber o que responder e toma essa invertida e não sabe o que falar. Se eu tenho uma jogada que é interessante, que me causa prejuízo aos adversários, eu não vou usar porque vocês acham que é um exagero? Aí ele vai falar, ah, porque a imprensa... E ele está certo nisso. Mas você está vendo o quanto de tempo que perdeu que poderia estar falando de coisa mais valiosa e eu vou passar também isso aqui. E nós já fizemos uma série de gols assim? É, uma série de gols não, mas beleza. O grande entendedor de futebol agora, Matos, falar de repertório. Tem que pedir para o time do Grêmio não botar a bola no lateral. É, também. Agora, não é só isso. O gol mesmo não saiu dali. Tem outras situações. Entendo. Às vezes, pela quantidade e qualidade, tem-se a necessidade de dizer disso. Agora, de humor aí, velho. Às vezes, pela quantidade e qualidade, tem necessidade de dizer disso. O que ele falou aí? Ele cria o repertório que foi campeão do mundo assim. Assim não, cara. O Brasil foi campeão do mundo com lateral na área? Aonde? Você está vendo? O cara... Velho, é um insulto. Essa coletiva foi um insulto à torcida do Palmeiras. Ele foi campeão no Palmeiras assim. Ele foi campeão em todos os sentidos assim. O que eu fazia? Depois dos pontos, cara. alguma coisa. Tranquilo? Tranquilo? Matos. Alô? Tudo bem, Matos? Com relação ao planejamento, eu pergunto pelo seguinte. Muita gente fala sobre as contratações do Palmeiras e tudo mais. Pelo que eu pude entender do que você passou até agora... A última, a última, tá? Depois eu vou parar que não dá mais. Havia uma crença de que a manutenção desse elenco campeão brasileiro poderia levar a um título de Copa Libertadores da América também. Jogo contra o Grêmio, Palmeiras teve dois jogadores contratados nesse ano que estiveram em campo, como titular Luiz Adriano e depois o Zé Rafael entrando. Todos os outros já estavam no Palmeiras no ano passado. Você entende que houve talvez um erro de análise no perfil dos jogadores para essa Copa Libertadores da América? ou na verdade foi um desvio de curso, uma partida e isso acontece? Boa pergunta. Só um pouquinho, desculpe. Vi Durugo machucado. Tá, tá, tá. Esses jogadores... Óbvio, na Ana você vai melhorando aquilo que você acha que precisa ser melhorado. Menos no Palmeiras que não está melhorando na Ana. Posso te afirmar sem medo, aqui e qualquer clube do mundo, a primeira opção, principalmente na América do Sul, é a manutenção completa. Isso é o certo e correto se fazer. E obviamente analisar junto com a comissão as carências. Por isso vieram alguns jogadores. Deu certo, não deu, uma outra situação. Então era a mesma coisa. Por isso vieram alguns jogadores. Deu certo, não deu, outra situação. O cara está sempre na defensiva disso e não tem ninguém para perguntar qual que é o teu rendimento, o percentual de jogadores que você trouxe que deram certo. Ninguém pergunta isso. Porque ninguém faz o levantamento também, preguiça. Às vezes agora não deu, daqui a pouco dá, precisava-se de um velocista, detectou-se através de análise, etc, os nomes de velocista. É possível? Queremos aquele, aquele não tem jeito, aquele é muito caro, aquele é isso. E assim você vai formatando agora. Então quer dizer que o Carlos Eduardo veio porque era mais barato, porque o velocista quem que é? Carlos Eduardo. Ele veio porque é mais barato e custou 23 milhões de reais. Pô, eles estavam querendo trazer quem de velocista? O Bolt? Que custava 100 milhões, sei lá. Mas que desculpinha mais farrapada, hein, bicho? Minha nossa, velho. Fazer o correto, onde ninguém esperava. É só voltar um pouquinho. Dudu, mega vencedor de prêmios. Ninguém esperava Dudu, a permanência do Dudu, mas você fazer o correto e hoje, na perda de um título doloroso, agora achar que tá tudo errado. Tá. Não. Palmeiras vai procurar sim fazer a manutenção do seu elenco e sim melhorar. Agora, a contratação você contrata ou pra botar a camisa imediata ou uma contratação já prevendo uma saída e já preparando um jogador jovem. Pra ganhar um dinheirinho em cima, né? Mas se é pra preparar um jogador jovem tem a base pra fazer isso ou então você vai trazer um cara que é barato pra você depois ganhar em cima e você bota ele pra treinar no time B, sei lá, entendeu? Você não dá esperança. Você vai escrever o cara na Libertadores, entendeu? O Matheus Fernandes tava inscrito. Pra quê? Muitas vezes você pode contratar um jogador pra tirar o titular absoluto da zona de conforto. Uma oportunidade, o caso do Henrique Doral, oportunidade. Cara, o Henrique Dourado, velho, de novo, com todo respeito, cara, mas a oportunidade do Henrique Dourado é assim, você tá na frente da sua casa aí passa um caminhão cheio de celular. Cheio de celular. E aí, tomba o caminhão e o motorista fala assim, ah, como caiu, tem uma regra da empresa que quando cai qualquer um que pegar pode levar embora a carga. Aí você vai lá pegar, o celular tá tudo quebrado. essa é a oportunidade do Henrique Dourado. Essa é a oportunidade. É de graça, mas é o Henrique Dourado. Não é um camisa nova. Tá bom, e aí, o que que fez com ele? Ele jogou até agora? Veio machucado pra se tratar. É a conversinha, cara. Outra conversinha. Mercado. Então tem vários fatores. Então não é só contratar o jogador só pra vestir a camisa. Às vezes você contratar o jogador que você vai preparar ele pra no futuro muito em breve substituir um que tá ali hoje que ele vai sair e ele vai crescer. Beleza, você tá há 4 anos no Palmeiras. Me fala um jogador que você fez isso. Que veio em 2015 e você, vai, a Lione, vamos lá. A Lione veio, aí vamos preparar ele pra depois quando sair o nosso meio, o Cleiton Javier, ele entrar no lugar. Cadê o Lione? Não, vamos trazer um cara pra ir preparando pra depois, Matheus Fernandes, como é que chama? Menino lá, o volante que botou o Lucas Lima no bolso? Cadê? Ah, não foi, não deu certo. Então assim, ele tá falando de umas coisas que ele tá prometendo sempre o futuro e aí nunca chega esse futuro, entendeu? E não tem evidência nenhuma de que esse é o planejamento porque não foi feito isso no passado, entendeu? Então assim, é óbvio que quando você não ganha e nós saímos em 3 competições no ano, óbvio que tem que se melhorar, óbvio que tem que se continuar pensando em melhoras. Não, tem que continuar pensando em melhoras, tem que melhorar, tem que acertar, de novo, Flamengo, motivo de chacota até ano passado, do cheirinho, blá 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 blá. O que que eles fizeram? Mano, o que que eu preciso fazer? Eu preciso trazer um outro técnico, eu preciso contratar os caras que vão chegar e botar o Flamengo pra ser campeão. Você vai ser campeão ou não vai, eu não sei. O Palmeiras não, o Palmeiras tem dinheiro e gasta com o Carlos Eduardo. Porque teve, tiveram erros, mas dizer que a manutenção do elenco foi um erro, aí... Não, isso ninguém, tá vendo, ele tá de novo desviando, ele criou um espantalho, uma falácia lógica, esse do espantalho, ele criou um espantalho dizendo que, poxa, tem gente reclamando da manutenção do elenco, não tem ninguém reclamando da manutenção do elenco. Estão reclamando que você não trouxe quem precisava trazer, você trouxe o Felipe Pires. É isso que estão reclamando. Não posso concordar. Ah, tá, vai. Base, última, daí... Acho que agora. Tudo na vida, não só... Ah, vai filosofar. Três competições ao mesmo. Ah, tá, beleza, não é essa parte. Alguns jogos, a maioria dos jogos, nós não conseguimos aquele índice... Ah, não, também não. Ah, eles estão falando que, pô, no começo do ano colocou num primeiro momento, quando da sua contratação, e sobre essa manutenção dos jogadores. De novo, não. Ah, vai lá, agora. Que possa fazer a transição do seu... Mais altos, até porque o assédio foi grande. Você entende que hoje tem jogador dentro do elenco que está acomodado? Vou responder pela... pela categoria de base. Isso, categoria de base. Vai lá. Obrigado pela pergunta. De nada. O clube tem 105 anos de história e talvez seja o momento em que ele mais acredite que possa fazer a transição dos seus jogadores. Por quê? Porque nos últimos anos ele contratou excelentes coordenadores de base, ele infraestruturou o seu centro de treinamento, ele capacitou as suas comissões técnicas, ele aproximou os centros formadores, ele disputou competições na Europa, e com isso ele fez o estágio do seu jogador de base aumentar, criando toda essa expectativa. Que bom que depois de tanto tempo de história a gente consegue que o Palmeiras tenha essa expectativa. Esse cara, parabéns também por tudo que foi feito, só que ele me lembra um político num debate na TV. O cara pergunta para ele assim, pô, educação no Brasil está uma bosta. Aí ele que estava no governo, tentando se reeleger, vira para falar assim, não, mas nos últimos anos a gente construiu tantas escolas, aumentamos o salário do professor, papá, papá, que bom que a gente está investindo. Vixe, eu não estou perguntando disso, eu estou perguntando do resultado. Tá bom, vocês estruturaram a base, mas quando surgiu o Gabriel Jesus já tinha alguma estrutura, porque não é possível surgir o Gabriel Jesus, e vocês usaram, não usaram. E depois de lá para cá, quem que subiu da base do Palmeiras para o time principal? Ela também é nossa, e a gente sabe que estes passos que foram dados anteriormente, eles precedem os próximos passos que você tanto opciona. É, daqui 10 anos, quando o cara da base tiver 30 anos, aí a gente sobe ele. E todos nós aqui sabemos que cada vez mais a gente vai ter uma transição contínua e muito necessária. Não, parabéns. O trabalho que o Palmeiras está fazendo com a estrutura ótima, se ele ganha no torneio, que nem ele falou. E o Grêmio? O Grêmio subiu Jean-Pierre, Everton. Ah, mas é porque não tem dinheiro. Cara, eu não entendo isso, cara. O dinheiro para o Palmeiras é um problema. para todo time dinheiro é solução. Para o Palmeiras é um problema. O Palmeiras não sabe lidar com uma situação boa, cara. Porque assim, quando tem dinheiro, ah, a gente tem dinheiro, então não dá para subir os caras da base. Tá, então traz o Ibrahimovic para o 9. Ah, não, agora a gente não tem dinheiro, tem que subir os caras da base. Então, beleza, sobe, cadê? Quando não tinha dinheiro era o Gabriel Jesus, o Matheus Salles, né? E aí? Por que não continuou? Eu vou tentar achar aqui rapidinho a parte que ele fala do Arthur. Eu acho que isso é um processo que a gente pegou pronto, porque não tinha espaço e tempo. E tempo, quando a gente começou em 2015, nós priorizamos muito o sub-17, sub-15, da captação. O sub-20 a gente pegou pronto, porque não tinha espaço e tempo para isso. no Brasil é difícil acontecer de ficar cinco anos num clube. Às vezes você precisa em dois anos resolver muita coisa ou deixar um legado pronto e assim que nós trabalhamos. A gente não pensa só agora, pensa no futuro, independente da permanência aqui ou não. Tô vendo. Naquele momento a gente buscou os sub-20 ou 23, Mina, Roger Guedes, lembra aí, vários aí, não lembro agora e fomos buscando. Então, beleza, foi buscando fora do Palmeiras porque provavelmente não existia base no Palmeiras. Pelo que ele falou, que não tinha estrutura, não existia. Aí agora, vocês buscam sub-20, sub-23? Onde? Quem que é o sub-20, sub-23, da base do Palmeiras que tá no time principal? Pra fazer um estágio? Não tem. E colocando... Quer dizer, eu não conheço muito de base. O Paulo pode falar melhor aí depois. E o sub-20, hoje sim, começa a ter algumas situações. Pontualmente, a gente precisou fazer algumas vendas pra fazer manutenção da equipe. Foi o caso do Luan, o caso do Fernando, que saíram e pode acontecer um ao outro. Então... Cara, o capital da base e o capital do time principal deve ser separado, cara. Deve ser, tipo, dois CNPJ diferentes. Não é possível, velho. Porque o cara... Ah, vamos vender o Luan, que é um baita jogador, baita promessa, pra fazer caixa, pra manutenção, sei lá do que que ele falou aí, que ele enrolou e não falou nada. Mas vamos trazer o Carlos Eduardo. Pô, economiza o dinheiro daqui, bicho, e sobe o moleque. É difícil isso. Acho que é um processo natural, mas a avaliação técnica, a comissão técnica tem que ter na mão. Então, ele jogou pras costas do Felipão. Ele que não quis. Ele que não quis subir os caras da base. Se o jogador A, B ou C da base tá pronto, não tem dúvida que vai colocar. Será? Muitas vezes a gente vê um jogo do Sub-20, Sub-17, pô, aquele menino é muito bom, coloca pra jogar. Não é bem assim. Muitas vezes, por que que o fulano foi emprestar exatamente pra fazer essa transição de amadurecimento? Isso já aconteceu aqui dentro. Vitor Luiz, Thiago Martins, Rafael Veiga, e outros. Agora tá tendo o Arthur no Bahia. Ano passado ele esteve aqui, infelizmente não conseguiu. Ué, mas no ano passado ele jogou no Londrina, não foi bem no Londrina. Não dava pra ver que o moleque tinha talento, precisava só dar umas ajeitadinhas. Precisa ir pro Bahia pra ir lá jogar. O principal jogador do Bahia, eu acho. Os treinamentos, demonstrar. O Ião e o Wesley que tá muito bem no Vitória. O Palmeiras vai continuar agora, o Arthur, que foi detectar, precisava um pouquinho mais de rodada. Vai jogar, vai jogar até na Europa. Ótimo. Vai jogar até na Europa. Agora que ele tá destruindo, tá jogando pra caramba, vamos trazer ele de volta pro Palmeiras ano que vem? Não, vai pra Europa. Vai pra lá. vai voltar, mais amadurecer. Vai voltar. Isso é um processo natural. Então, beleza. Gente, é isso aí, sabe, é um desrespeito. Era muito mais bonito o presidente do Palmeiras vir, sentar aí, nessa cadeira, né, aí o Matos e o Felipão juntos, se quisessem, e falar assim, olha, é o seguinte, a gente se planejou mal. E é isso aí, vamos mudar. a gente precisa fazer as alterações necessárias, tem jogador que a gente precisa se desfazer, montar pro ano que vem e tal, e vamos que vamos, entendeu? Já que você é convicto do planejamento, ai, a gente tem os melhores planejadores, os planejadores que encontram o Carlos Eduardo reserva no Egito, entendeu? Errou, errou, fala logo, não fica nessa, ai, tá jogando bem, tamo progredindo, não tamo, cara, não tamo, entendeu? O Palmeiras pode até ser campeão brasileiro esse ano, vou torcer, vou comemorar, ótimo. Só que o planejamento sempre ficou bem claro, é que o presidente é ligeiro, nas entrevistas dele ele dá uma esquivada, ah, não, a gente disputa todos os campeonatos, mas cara, é a Libertadores, aí vai e sai desse jeito, e você olha outro time que tem grana, tem menos grana que a gente, aliás, cadê os 100 milhões que a Globo pagou pro Palmeiras aí, naquela brigaiada toda que a gente ficou sem ver jogo, cadê esse dinheiro? Não dá pra usar? Não dá pra usar um pouquinho na base, pra não ter que vender talento? Bom, são perguntas, né, eu não sei, a galera lá que trabalha no Excel lá no Palmeiras deve saber melhor o que eles estão fazendo. Pessoal, é isso aí, um beijo no coração e desencana, desencana que é mais um ano de... Ó, o Palmeiras tá no... assim, tá tão avacalhado que se o Palmeiras for campeão brasileiro, a imprensa, os outros vão falar assim, é, o Palmeiras ganhou só o campeonato brasileiro, que é um baita campeonato, entendeu? Olha o que fizeram com o Palmeiras, olha a reputação que o Palmeiras tem no Brasil e sei lá onde. Tchau!